Tem diamante da lama, empilha, 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 empilha Jojo vem, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita Vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os termos pra chacina Jake, drama, Jake, drama, Jake, drama Roda cultural, batalha do peito O que vocês querem ver? Sank! Roda cultural, batalha do peito O que vocês querem ver? Sank! Vou puxar só o de homenagem agora Quando eu falar, cês falam a nova geração, já é PH e Malagueta, final de improvisação O que vocês querem ver? Nova geração! PH e Malagueta, final de improvisação O que vocês querem ver? Nova geração! É o Malagueta, é tiro de escopeta Você não é saci, mas eu vou te deixar perneta Bagulho é muito sério Cê vem e arruma treta Como eu já vi falho, tu tem cara de capeta Você é o Malagueta Tem um flow pimentinha Mas só que toca punheta e não come as bucetinha Eu vou bater pro chale Meu mano, isoba, até porque Malagueta Picata no cu, tu tá com amor roida? Qual foi? É picata, mano? Se liga, você se fudeu Pimenta, Malagueta Mas só que se fudeu Sabe por quê? Você se fudeu Tem pimenta, Malagueta Só pimenta do reino Quem termina o reino sou eu Aê! Tá ligado? Aí, amigo Acho que de rima Vou te deixar confundido Sabe por quê? Então não pode Penteiro de sumaco Sobrancelha tá grudando com o bigode Aê! Seu nariz é igual o interfone Sofrando pela circunferência Ou o microfone Mas só que cê sabe, meu mano No sapatinho Micro é só o talento Talento pequenininho Seu bilhão de direto de resposta Em cima da aula Não recebido Mais o direito de resposta É chato, mano Mas é chato Vê geral, vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Contra o Big B9 Vê que é final, porra 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 E a puxa é um grito Mas tá tranquilo Tá tranquilo, você também vai Aí Você falou que eu sou saci Tranquilão Sabe que minha rima agora vai ser mais eterna Posso ser o saci E você é meu irmão Só que sua irmã pega a minha segunda perna Porra Malagueta de vaca Fazendo o cristalho agora você Toma um coice Ai, tá com um abacaxi na cabeça? Pensei que o MC da Pai Nebo era o choice Sabe que você tem um salmão? Sabe que aqui vai bater mágoa? Sou malagueta, sou pimenta, cabeça de abacaxi Me chama de Bob Esponja e eu tá com fogo embaixo d'água Porra Aí Fazer isso é difícil Hip Hop sempre vai ser meu ofício Mano, você sabe que eu sou cupido Atira na seta Só que você tá calvo Você não é um alvo Essa é minha meta Pois Hip Hop é o meu ofício E eu tô em galçante Pau, tô nas minhas metas Porra Aí Isso é difícil de fazer Difícil de pegar a referência Mas eu passo pra você Você sabe que eu sou guerreiro A canela ruta parece até o pedreiro Mas não dá pra ver porque tu tá de calça Mesmo assim tu parece até o bala sem elça Você sabe que eu vou fazer na fé Vem surfando de alfantra do balão Em cima de dois jacaré Ai Que é mais tap e agar Teu culão Imade Quando eu sou o megalodão Você não serve pra ser tubarão Sua rima é feia Só se for O tubarão baleia Gordinho Vestido do lado Mano, você sabe que eu faço a rima Que é cabaço Vai comer o macarrão Penny Manny Ai Tu parece da era do gelo Minha rima é um atropelo Mano, você tá louco Já viu o amigo imaginário Tu parece aquele macacão roxo Que engoliu a coco Ai Com esse cabelo estranho, mano Sabe que no freestyle eu te ganho Sabe que minha essência é de Tupac Falou do meu nariz E teu nariz parecendo com o Atabaque Segundo round Direto de resposta no IPPH Ei 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 Roda com durão Batera do tanque O que vocês querem ver? Sonho Roda com durão Porra Batera do tanque O que vocês querem ver? Sonho Sonho Sem cair de cima Tá nos vendo rimar DJ DJ Aham Sem cair de cima Tá nos vendo rimar DJ DJ Aham Alegra De pala sem alça Mas é que ia tente a tete Os negão te pegam pra orelha E botar tu papaga a boquete Oh Calma, bala, laqueta, cê fala até de perneta Mas agora você sabe, mano, que agora no freestyle cê não vê uma buceta Ele fala que ia mostrar a segunda perna pra minha irmã Tá ligado? É relevante Eu tava no mundo, só gostaram que vai mudar o cubito e o irmão virou cadeirante Sabe que no flow você não pega, você entrega, você tá com enxaqueca O bagulhador não tá ligado, vem comigo no goçado Cê falou até de perneta A sua irmã se pede saci Mas na verdade ele ficou puto Ela pegou e abaixou aqui E fez até o meu puto de charito O bagulhador da Manoel está gastando a onda Fala a verdade, o seu sou conheceu o Leostroda Mas agora você sabe, mano, vem comigo no versante, você é muito fraco Falando que Leostroda apareceu uma dona redonda Mas você que quer o burro teu buraco Caralho, é sério, tu vai acabar batalha assim, tu vai ficar quietinho Não mais um! 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 Caralho, vou nem falar nada. Pode ser? Fechou? Barulho pro terceiro Order! Segue o barulho que terminou, começa. Acerta 4x4, aquele pick. Segura o mic aqui. Minha boa! Solta aí o bicho pra poder pedir o Gene Kidama de novo. Que é muito bom, então o monogelo levanta a mão. Vai, 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 manda energia pra não acabar com o mundo Mate em puta aí, se virou onda Virou no puta, né Roda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? Strike! Roda cultural, porra, batalha do toito, o que vocês querem ver? Strike! Ei, 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 ei Vocês estão me trajando, estão me rolando Tô gastando, mano, tô gastando Bagulho é muito sério, você é muito esquisito Eu acho que eu vou te ganhar, eu já admito Olhando pra tatar até me arrancar grito Esse ali não parece até a fusão com o bezerro de um quadrito Não, não pareço isso não Vou fazendo rap tranquilão Aí cê sabe, mano, eu Mate em puta aí Mas pelo visto ele engoliu o Babidi Ei, não é Babidi Cê trela parecendo até um copão de açaí Esse é o Madidi Se liga, pode querer Transpeito a prima e chocolate e comi até derreter Eu sou sujeito homem Transformou em chocolate, pôs na pele e tu não come Aí Olha só, sua canela russa É um açaí com leite bom Bagulho é muito sério, sem besteira Mas criança aqui tá começando Nunca joga sem chuteira Tu vem sem cabezinha Se liga, meu mal não é freio O meu Acra clube hoje tá com AIDS Mentira Cê sabe que eu venho fazer O verso agora que te der bola E pior você que come uma mulher da Angola E até hoje o PH tem caso de bola Para o que não Tá ligado, né? De marola Viadinho no carnaval Você curte os bates dela Bagulho é sério Você secuela Tô com a mermina na fazela Ela colocou seu pinto É melhor que o grilo dela Sai daí Que eu sou cruel Sem caô, meu mano Vai com o meu pasteiro Meu nome é Gabriel Na verdade eu sou o Batman Comendo a Batgirl Claro que não Você é ruim Você não é o Batman Você bate o mapa os outros O papo é muito reto Tá ligado, meu mano? Na dica Você fez de japonês Pede japonês Ah, sai daí, meu mano Tu nem sujeito homem Rima de japonês Fá cara, seu com a clube Quer gastar Por isso o Malagueta Vai matar o PH Aí na moral Vocês pediram o terceiro Vocês vão gritar Barulho pro terceiro Rando Caralho Foi lindão Vou até pedir de novo Barulho pro terceiro Rando Malagueta na minha esquerda Eu pegar na minha direita Vocês estão no borão Fala na plateia, porra Duvido Porra Fala na plateia Um filho do Catra E o outro filho do Ô família Na minha esquerda Malagueta Na minha direita PH Certo? Primeiro e segundo round São desconsiderados Em relação ao terceiro Então vocês vão votar Só pro terceiro round Quem vota pra um Não vota pra outro Barulho Quem no terceiro round Prefere o Arrimo 204 da batalha É certo? Pai 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 Pai